Mangalecô, casuê, a capoeira Casuê, olha ela é minha vida Casuê, a capoeira é quem me ajuda Casuê, a capoeira é quem me guia Casuê, manda lepô Casuê, mas manda lepô Casuê, casuê Você precisa conhecer a pedra preta Você precisa conhecer o domingão Você precisa carregar pelo pesado Nessa cabeça a espada pra deixar de ser ladrão Mas manda lepô Casuê, 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 vou ver o mundo Casuê, essa vida não me cansa Casuê, é porque eu sei esperar O iaia que espera sempre alcança Manda levo Manda levo Manda aloiar Manda aloiar Levo, levo Manda aloiar 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 Amém. 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 Amém.